Em um vídeo de 3 meses atrás, eu tinha feito uma previsão, falando que a 5ª temporada de Star voltaria em 2020. É... e vai voltar. Aí agora Geralta me chama de macumbeiro. É a vida. E aí pessoas, eu sou o Tio Fels. E pra quem viu meu último vídeo, já deve estar sabendo que os fãs de Star vs. estão fazendo uma 5ª temporada. Que será chamada de Star vs. as Forças das Trevas. E que hoje, nesse vídeo, eu irei revelar datas e notícias sobre o que mais poderia acontecer nessa 5ª temporada. Que provavelmente você ainda não sabe. Mas antes de tudo, por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like aqui no vídeo. Que isso vai me ajudar muito. Então bora começar o vídeo. Bom, como todos já sabem, nesse exato momento os fãs de Star vs. já estão fazendo a 5ª temporada. E recentemente, um dos fãs que estão fazendo essa série, liberou um podcast, explicando mais algumas coisas sobre essa 5ª temporada. E nesse podcast, ele falava que a série está passando por algumas mudanças, devido a uma parceria que já tem um roteiro pré-definido. E que precisam organizar mais algumas coisas, que ainda não estão totalmente completas no roteiro. Mas eles já conseguiram um novo dublador pro Marco, que terá a voz e a personalidade muito fiel ao personagem original. E pra quem tá querendo saber um pouco sobre as animações, eles falaram o seguinte. A nossa animação será feita para ser o mais parecido possível com o desenho original. Mas só com algumas diferenças. E que essas diferenças, é que a animação fique mais fluida. Com mais ângulos e luzes. E pra quem tá interessado em saber quais serão os programas que eles irão usar pra poder fazer essa animação. Serão o Tombom, Autodesk, Skitbox e Krita. E já na próxima estrofa, eles falam que a primeira temporada terá 23 episódios. Com cada um de 14 a 20 minutos. Sem precisar cortar em duas partes. E mano, por isso eu não esperava. Eles falaram que também, cada temporada terá uma história diferente. E será aí, que a série irá mudar um pouco de Starversus. Porque a primeira temporada de Starversus, As Forças do Mal, praticamente não teve nada. Era só episódio filler. Só no final, que eles começaram a criar uma história. Pra segunda temporada. Que também não teve muita coisa. Só o Toffee, toda hora possuindo o Lula. E aquela varinha, daí está partida. E logo no final, a Star se declara pro Marco. Aí a história é meio que continuando as outras temporadas. Diferente de Star versus As Forças das Trevas. Que cada temporada terá uma história diferente. E continuando. Como alguns ainda não perceberam. O tema da primeira temporada será Fel the Love. Traduzido como Sinta o Amor. Que terá muitos episódios abordando as situações do casal Starco. Já na segunda temporada, ela ainda não teve o seu tema revelado. Mas agora vamos falar das datas dos trailers. Bom, recentemente saiu o primeiro trailer da quinta temporada. E que agora, eles já anunciaram a data do segundo e do terceiro trailer. Que o segundo será exibido dia 10 de maio. E o terceiro será dia 19 de setembro. Que será nele mesmo que a gente vai começar a ter cenas da quinta temporada. E por último, eles finalizam falando que com o lançamento da quinta temporada. Eles iriam tirar dúvidas que ficaram nas temporadas anteriores de Star versus. E as perguntas mais comentadas que é sobre as rainhas passadas de Myune. E como ficou a Terra e Myune juntos depois do último episódio. Lembrando que Star versus As Forças das Trevas. É uma nova série que irá se passar na quinta temporada. Criada por fãs de Star versus As Forças do Mal. Então foi isso. Se vocês quiserem saber mais coisas sobre essa tão esperada quinta temporada. Criada por fãs. Se inscreve aí no canal. E deixa seu like aqui no vídeo. Que isso vai me ajudar muito. Então é nóis. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho